E o fiado uma puta que colocou lá no grupo lá, que eu tô vendendo peixe, que tão só me ligando aqui, incomodando, que pega e tira aqui na anúncia de lá. Porque essa brincadeira aí, eu não tô gostando disso aí, ó. Eu não sei, mas você já sabe aí que passou o tempo da babaiagem aí, ó. Tom gaído, caralho. Ô, Bitorneira, você se ligue, cara. Você se ligue que você vai se lascar comigo, pau no cu. Meu celular tá verde aqui, ó. Verde, ele tenta mensagem pedindo peixe. Tá? Certo? Não tem ninguém nesse caso pra vender peixe pros outros aí, por quê? Ligaram tudo pra mim. Tudo! Tá? Meu dia foi um inferno hoje, um inferno dos jânios, por causa desses demônios aí de peixe, tá? Se vocês queriam incomodar, vocês conseguiram tirar eu de todos os limites que uma pessoa podia ter. Tá? Tchau! Eu te quero, quero Deus!